Nesses últimos meses, eu fiquei meio íntima da família Collor. Não íntima de verdade, claro, mas eu estou me sentindo íntima por causa de toda essa pesquisa e principalmente graças às fitas que a Dora Kramer gravou para escrever o livro junto com o Pedro Collor, o que me faz sentir viajando no tempo. E na condição de pessoa íntima da família, eu posso dizer que agora, ouvindo o Fernando Collor falar desses eles que estão perseguindo ele, eu fico com a impressão de que esses inimigos ocultos estavam bem perto do Fernando.